Eu sempre falo para vocês para não chorar pelos mortos. E hoje eu quero aqui dar o meu testemunho de fé. Se você ainda tem dúvida sobre a didática do Umbanda e Boa e do professor Márcio Caim, a hora é agora. Nós estamos abrindo as matrículas do curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. Um curso que vai ajudar você a olhar e enxergar você como você é verdadeiramente, para você fortalecer as suas virtudes e transformar os seus defeitos em qualidades, trazer qualidade de vida. Além de tudo, você vai aprender sobre queima e firmeza de velas, vai aprender sobre ervas, vai aprender também a fazer obrigações para os orixás e vai ser tudo de forma prática. Você vai me ver fazendo as obrigações para que você tenha melhor entendimento. É um curso de apenas 3 meses, 13 aulas e que faz toda a diferença na sua vida. E eu falo para você, quem faz esse curso acaba fazendo todos os outros cursos na nossa plataforma. Mais uma vez, eu venho pedir humildemente e ter a honra de ser o seu professor. Clique aqui no link abaixo, você vai receber todas as informações que você precisa para entrar no curso, entendendo tudo o que você vai receber. Eu conto com a sua matrícula e com a presença de todos vocês. Um salve família Umbanda e Boa. Eu gostaria que fosse realmente um salve com muita alegria, como eu sempre gosto de colocar para vocês. Infelizmente, não é um desses dias. Apesar de eu sempre pregar que a alegria é importante, eu estou tomado, estou tocado, estou abalado por um acontecimento muito recente. E o que aconteceu? Quero lembrar que esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de maio. Vocês estão vendo só hoje. Mas meu irmão Caçula, nesse último dia 2 de maio, ou seja, anteontem, há dois dias atrás, ele retornou à pátria espiritual. Antes que vocês queiram saber o motivo, meu irmão estava com Covid, teve um problema muito grave, a falta de ar dele ficou muito grave. Ao tentar ser entubado, o coração dele não resistiu, teve uma parada cardíaca. Os médicos não conseguiram reanimar. Meu irmão tinha apenas 44 anos e eu sempre comento que todo mundo, quando vai pedir alguém que é mais velho, um avô, um pai, uma mãe, o mais doloroso que esse processo seja, é o caminho natural das coisas, onde os mais novos enterram os mais velhos. Isso não torna isso menos doloroso, mas é mais fácil encontrar a conformação, porque é o caminho natural da vida. Agora, um irmão enterrar um irmão mais novo, uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho, uma filha, esse não é o caminho natural das coisas. Foi quebrada a ordem natural. E quando uma pessoa jovem desencarna, sendo que você não estava aguardando, causa uma comoção muito grande. Para mim começar a contar essa história, na sexta-feira, dia 30 de abril, foi a última vez que eu conversei com o meu irmão, ele estava com um pouco de falta de ar, eu falei, irmão, precisa cuidar disso. Não, irmão, pode ficar tranquilo que está de boa. Mas à noite ele teve uma complicação, aumentou um pouco a falta de ar, a filha dele falou, pai, não vou esperar aumentar mais, vamos para o hospital. Ele foi internado, então, na sexta-feira à noite, dia 30 de abril. E o hospital que ele estava não era um hospital de tratamento de Covid, era um hospital transitório. E esse hospital deveria transferi-lo para um hospital de tratamento específico de Covid. E os hospitais de Sorocaba estavam lotados, pelo menos desta rede, que era o plano de saúde dele. Ele foi encaminhado para São Paulo, no hospital Anália Franco. Deu entrada daí no dia 2 de maio, 6 horas da manhã. Inclusive, por volta de uma hora da tarde, a enfermeira ajudou o meu irmão a fazer uma chamada de vídeo, ele falou com a esposa por vídeo, não estava falando muito, estava falando assim, amo você, ore por mim. Ele estava com aquela máscara, apesar do oxigênio estar no máximo, ele ainda tinha dificuldades para respirar, então ele mais acenava. Mas é claro que a enfermeira ainda falou, olha, ele acabou de almoçar, ele comeu muito bem. Isso tudo estava nos dando muita esperança. Às 5 horas da tarde, a médica, que estava acompanhando o caso do meu irmão, fez um boletim para a família, ligou para a esposa e falou, olha, se o Marcelo a situação é a seguinte, a infecção está controlada, a função do rim e do fígado está preservada, ele não tem problemas de pressão e glicemia, ele está com o pulmão tomado em 40% e esse é o problema que ele tem e é nisso que nós vamos nos concentrar. Mas ele não tem outros problemas que possam agravar essa situação do pulmão. E quem conhecia meu irmão sabia que o meu irmão era um homem bem mais pesado do que eu, ele devia ter uns 130 quilos e ele tinha muitos problemas na coluna, ele se queixava muito de dores na coluna. E depois que desligou a médica tentou pôr o meu irmão de bruxos para favorecer o processo de respiração, para melhorar um pouco a oxigenação, uma vez que a gasometria dele estava muito baixa. Quando colocou ele de bruxos, ele começou a gritar e reclamar de muita dor na coluna, muita dor, muita dor, muita dor. Aí desviraram o meu irmão. E meu irmão, nesse período curto, quando ele ficou sem a máscara e tentaram colocar ele de bruxos, ele ficou muito nervoso, muita falta de ar, muito desesperado. Segundo, me consta que me contaram, ele havia pedido, me entuba, porque eu não aguento mais. E diz que tentaram aplicar a sedação nele para poder fazer a entubação e a sedação não pegava no corpo dele, o corpo dele não sedava. E diz que depois, não sei quantas tentativas de sedação, ele estava com muita falta de ar, a médica falou, não tem tempo para esperar, eu tenho que entubar. Você não vai morrer. E quando tentou entubar, ele teve uma parada cardíaca e não conseguiu retornar, por mais que os médicos tentassem reanimá-lo. O choque é que, por volta de 5h30 da tarde, eu recebo um boletim que ele só estava com problema pulmonar e que iam se concentrar nisso, que o resto estava bacana. Eram notícias animadoras. E uma hora e dez minutos depois, eu recebo um comunicado da minha sobrinha, a filha dele, dizendo que o hospital havia ligado, pedindo que alguém da família ou a família fosse até o hospital com os documentos originais do meu irmão. E nesse momento, eu falei, não dá para ser uma notícia boa. Por melhor que ela seja, ainda vai ser o que ele está em um estado muito grave, porque jamais pediriam isso se não fosse nessas condições. Por fim, volta de 15h para as 10h da noite, eu recebo a ligação de que ele havia realmente partido, havia falecido. E não adianta, né, gente? Quem estava falando comigo naquele momento era o padrasto da minha sobrinha, que era muito amigo do meu irmão também. Ele falou assim, Marcio, infelizmente, Marcelo partiu, eu falei, olha, o que precisa ser feito? Ele falou, é preciso ir na funerária de Sorocaba para você agilizar o processo de retirada do corpo aqui em São Paulo. Aí eu falei assim, alguém avisou a minha mãe? Daí ele falou, ninguém quer avisar por telefone. E assim, meu irmão mais velho também estava com Covid. A minha sobrinha estava em São Paulo. O meu sobrinho estava cuidando da esposa do meu irmão, que também estava com Covid. Então só tinha a mim, né? O que eu fiz? Me preparei, saí de casa, chamei minha esposa. No caminho, liguei para o meu sobrinho, falei, filho, fica forte, agora não é hora de chorar, é hora de resolver, as pessoas estão contando com a gente. Ele falou, não, tio, eu estou bem consciente, bem tranquilo no momento, vamos ver o que tem que ser feito. Liguei para o meu irmão mais velho, falei, irmão, infelizmente o nosso irmão fez a passagem. O meu irmão ficou muito abalado, ele já estava abalado pela doença, ficou mais abalado ainda. A mesma coisa que a esposa do meu irmão, que já estava abalado pela doença, ficou mais abalado, com uma notícia trágica dessa forma. E tem um agravante nessa história inteira. Domingo, dia 2 de maio, o dia que o meu irmão faleceu, é o dia do aniversário da minha mãe, era o aniversário dela. E eu não tinha ido até a casa dela, só tinha falado com ela por telefone, desejado feliz aniversário por telefone. Quando chegou perto das 10h30, estava chegando na casa dela, eu liguei para ela, falei assim, mãe, estou passando aqui perto da sua casa, vou parar aí para te dar um abraço. Então, na hora que eu bater no portão, não se assusta, ela não achar que é bandido e tal. Eu cheguei, ela já estava pronta, eu bati no portão, ela abriu, eu entrei, ela falou, o que você veio fazer aqui? Falei sorrindo com ela, falei, vem até a sala aqui, senta. Ela, ai meu Deus, o que você vai aprontar? E pelo amor de Deus, me dá uma notícia boa, que eu estou com o saco cheio de notícia ruim. Eu falei assim, mãe, infelizmente, a notícia não é boa. Ela falou assim, meu Deus, o Marcelo foi entubado. Eu falei assim, não. Tentaram entubar o Marcelo, o Marcelo não resistiu. O Marcelo partiu, o Marcelo faleceu. Olha gente, dar essa notícia para uma mãe, ainda mais uma mãe como é a minha mãe, minha mãe é aquela mulher que gosta dos filhos, sempre próxima, aquela mãezona. Se eu tivesse enfiado uma faca no meu coração, não teria doído tanto. E ai, comecei todo o processo, de ligar para os familiares, pedir para avisar os outros familiares, tive que pegar os documentos da funerária, estavam com a minha mãe, fui na funerária. E assim, você fica muito abalado, você fica atônito, você fica até meio anestesiado. é uma coisa que não dá para você colocar em palavra, mas você fica passado, acho que é a palavra que melhor define. E haviam três pessoas para serem atendidas, e tinham duas pessoas atendendo na funerária. Um deles estava no telefone, não atendia ninguém, e a outra estava atendendo sozinha. Cada pessoa que parava no guichê, demorava 40 minutos, mais ou menos. Sei que eu cheguei lá, por volta de 15 para as 11, saí de lá, era 15 para uma da manhã, quase, acho que era quase uma hora da manhã. E foi engraçado, quando a pessoa veio me atender, ele pegou a declaração de óbito, e viu que era Covid. E ele falou assim, é a primeira pessoa de Covid, que você está enterrando? Falei, com a graça de Deus é. Ele falou, agradeça mesmo, porque agora nem tanto, mas durante todo o mês de março, e no começo de abril, eu cheguei a ver, a presenciar, uma única pessoa, dentro de 20 dias, vir fazer o enterro de 4 pessoas da família, que tinham morrido por Covid. Nesse momento, eu refleti, falei, a minha dor não é maior do que a dor de ninguém. Inclusive, tem gente que está sofrendo muito mais do que eu. Eu não tenho direito de ficar me lamentando pela passagem do meu irmão. Por fim, fizemos toda a parte burocrática. No dia seguinte, pela manhã, eu tinha que comparecer ao cemitério. Voltei para a casa da minha mãe, minha sobrinha já havia chegado de São Paulo. Falei, filha, dorme com a sua avó essa noite, que não sei o que pode acontecer. Por fim, ninguém dormiu, minha mãe não dormiu, minha sobrinha não dormiu, eu não dormi. E respondendo mensagem, todo mundo procurando falar comigo, com a família toda. Acordei, de uma pela manhã, fui ao cemitério, fizemos o processo. Por ser Covid, já não tinha velório, o que é uma coisa dura, é uma coisa dolorosa. Por quê? Você não ter a oportunidade, nem sequer, de dar o último adeus. Eu sei que é uma coisa que o espírito da pessoa não está mais ali no corpo, nós sabemos. Mas é uma prática, é uma prática, é usual para a gente ter essa última despedida, esse último tchau. Daí o pessoal da funerária falou, não vai poder ter velório, inclusive no cemitério, não tem nenhum momento para oração. O corpo sai do carro e vai direto para o túmulo. Eu falei assim, mas não tem um tempo nem para a gente fazer uma oração. Não tem última despedida. Ele falou, mesmo que eu abrisse a janelinha do caixão, o que você vai ver, seu Márcio? É um saco preto, porque o corpo vem fechado em duas embalagens para evitar a disseminação da Covid. Então assim, eu me vesti de branco no momento do enterro, não tinha velório. Muitas pessoas queridas, era para ser 10, mas devia ter umas 30 pessoas ali. Eu não sei como as pessoas ficaram sabendo. O carro parou, desceu o caixão e o caixão foi direto para o túmulo, para falar a verdade, eu estava tão aturdido que mal vi o caixão passar e chegar no túmulo e eu tive que perguntar para a minha esposa. Eu falei, o caixão já foi para o túmulo? Ela falou, já. Aí eu me enchi de força, de coragem, fiz uma oração que eu conseguia fazer. Também pela minha mãe, que é católica, professei nossas crenças de Umbanda, fiz um Pai Nosso, uma Ave Maria, que era como a minha mãe gostaria que fosse. Minha mãe não quis participar dessa cerimônia pequena e ao final, eu abracei ao menos uma vez a esposa do meu irmão que estava de Covid. Eu voltei para casa, troquei de roupa, também um banho e fui para casa da minha mãe. E claro, falar que você não está sentindo é mentira, né? No cemitério, eu cheguei a comentar que enterrar o meu irmão caçula não estava na lista de coisas que eu provavelmente faria nessa vida terrena. Mas enfim, voltei para casa da minha mãe e lá entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde eu brinquei. Para quebrar aquele momento ruim, para espalhecer a cabeça da minha mãe, lembrei momentos legais do meu irmão, contei umas piadas, umas coisas. E vou falar para você, gente, acho que esse foi o momento mais duro de todo esse processo porque eu não estava em condições de fazer isso. Eu estava triste, mas eu queria fazer para tirar um pouco os sentimentos de peso sobre a minha mãe. E não só eu, minha esposa, meus dois filhos, estávamos lá brincando e conversando. Eu ajudamos ela a passar um tempo. Eu saí de lá muito feliz por ter conseguido fazer isso, mas eu saí da casa da minha mãe sem uma gota de energia, já não tinha dormido nada, não tinha comido mal. Aí fui fazer o que eu tinha que fazer, umas coisas que eu tinha que fazer na rua, voltei para casa às 4 horas da tarde, acordei às 7. Respondi mensagem, gente, de pessoas me dando os seus sentimentos até às 11 horas, 11 e 15 da noite. Hoje é terça-feira e hoje eu vim aqui para gravar esse vídeo para vocês. E o que eu quero dizer para vocês? Em primeiro lugar, da mesma forma que foi com o meu pai, foi com o meu irmão. Eu não derramei uma lágrima sequer. Eu fui ensinado assim pela minha nona e sempre lembrando a frase da minha nona Vamos cuidar dos vivos que os mortos Deus cuida para a gente. Quis saber da minha mãe, quis saber da minha cunhada, quis saber dos meus sobrinhos, quis saber do meu irmão, como eles estavam. Quero saber, vou me dedicar muito a eles essa semana. Inclusive, essa semana não atendi muita gente porque eu estou muito devotado à família. E dói, dói bastante. dói bastante. Mas, quem seria eu se eu não vivesse as minhas próprias palavras? O homem que não vive as suas palavras não deveria nem viver. Eu sempre comento aqui no canal, não vamos plantear os mortos. Eu não chorei pelo meu irmão. Por que você não chorou? Porque o meu irmão não merece lágrimas. Só se fossem lágrimas de emoção. Meu irmão era um cara bacana para cima, deixou muita coisa boa. Nos outros velórios e enterros que a gente participou junto, ele sempre foi aquele cara de ficar na turminha da piada, de brincar, de tentar levantar o moral. Meu irmão não ia querer isso de mim, que eu ficasse me lamentando ou chorando. Não era isso que ele queria. Uma outra coisa muito interessante de se contar é o fato que ele vinha há um bom tempo comentando com os filhos e com a esposa. Eu não vou durar muito, eu não sei por que, infelizmente, eu não vou ter tanto tempo. Agora, no meio de abril, ele foi fazer uma viagem com a esposa. Meu irmão montou uma empresa há cinco anos atrás. Conseguiu vencer nesses últimos dois anos. E agora que ele começou a construir, uma coisa maravilhosa, e ele comentou com a esposa, falou, nossa, agora que a gente conquistou tudo, eu só queria que Deus me desse mais tempo. Como aquela história que a pessoa parece que tem alguma forma, o seu espírito, o seu subconsciente, sabe o que está por vir, o que está por chegar. E é engraçado que o meu sobrinho também, em fevereiro, ele havia conseguido um emprego numa empresa multinacional suíça, que ficava a 70 quilômetros aqui de Sorocaba. Ele estava feliz, um baita de um salário, com todos os benefícios possíveis. E um dia, voltando dessa cidade onde ficava a empresa, ele parou o carro na estrada e começou a chorar. Falei, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Não fazia nem um mês que ele trabalhava lá. Eu quero trabalhar com meu pai. Daí ele foi, no dia seguinte pediu a conta e chegou para o meu irmão e falou, pai, quero trabalhar com você. Ele falou assim, filho, o pai não tem condição de pagar o seu salário, meu filho. Você é um engenheiro formado, com experiência. Falei, não, pai, não importa, paga o que o senhor puder e a gente constrói um salário melhor com o tempo. E foi importantíssimo isso, porque o meu irmão conseguiu passar a ideia de como produz e como a empresa faz. E estava muito feliz, meu irmão, inclusive, porque nesse mês de abril ele tinha conseguido automatizar a empresa inteira. O meu sobrinho, que é engenheiro e ele conseguiu automatizar a empresa inteira de forma que se encosta muito pouco nas embalagens. Meu irmão trabalhava com óleo e estava feliz da vida, que as coisas estavam prósperas. E daí ele parte num momento onde ele poderia ter usufruído mais disso. Meu irmão pagou a faculdade dos filhos dele com tanta dificuldade. E no momento que ele estava para realmente curtir, para aproveitar, para usufruir, ele partiu. Ele sabia que ele ia partir de alguma forma, ele sabia disso. E a gente fica com aquela sensação de qual é o propósito de Deus e da espiritualidade para tudo isso. Eu sou muito sincero em dizer que eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho fé de que esse propósito exista. Eu sei que, de alguma forma, algo se explicará. Mas uma coisa eu tenho certeza. cada pessoa vem a este plano terreno, a esta vida encarnada para viver um determinado tempo. Não é que todo mundo vai viver até os 70, 80, 90 anos. Uns vão viver 20, outros viverão 80, outros viverão 40, outros viverão 60, 70 anos. Tem gente que morre com 5 anos de idade, infelizmente. Mas cada um vem com uma missão nesta terra. E eu tenho certeza que hoje, observando a vida do meu irmão, que a gente foi sócio, a gente sofreu muito, a gente teve muita desavença, inclusive. Viver o que ele conseguiu construir, uma coisa que ele conseguiu prosperar, ele conseguiu formar os filhos, ele conseguiu participar do casamento da filha, tinha os enteados dele que ele amava as crianças da esposa dele. Eu falo, ele conseguiu ajudar todo mundo, encaminhar todo mundo, deixar um legado material, deixar um legado imaterial, que eu acho que é o mais importante. Meu irmão sempre deu o exemplo de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa muito inteligente, de gostar de estudar, de se dedicar, de acreditar nas coisas. Além de ser um pai formidável, meu irmão era um pai maravilhoso, um pai mesmo quando ele não tinha condição financeira e material nenhuma, ele esteve ao lado dos seus filhos o tempo todo. E isso é uma coisa que é engraçado, é difícil ter uma coisa unânime, mas todos eram unânimes em falar o Marcelo é um pai maravilhoso. E o Marcelo não era só um pai maravilhoso, meu irmão tinha um coração muito maior do que ele. Ele era uma pessoa de uma personalidade muito difícil, eu reconheço. E tem uma brincadeira que eu falava com ele que você é o homem do não. Porque eu falava assim, irmão, dá para você me ajudar a fazer tal coisa? Ele falava assim, mas isso não dá para fazer desse jeito. é, vamos ver o que dá para fazer. Primeiro ele falava um não e depois ele falava um sim. Primeiro ele falava que não dava, depois ele dava um jeito de fazer a coisa acontecer. Ele sempre fazia e ele fez isso por muita gente. Não foi só por mim, ele me ajudou inúmeras vezes e eu agradeço cada momento que ele me ajudou. Eu agradeço até, inclusive, ele é um dos membros fundadores do Tufra. Eu tenho muito orgulho e eu falei uma coisa nas minhas orações por ele no momento do enterro que eu repito, eu tenho muito orgulho de ter sido irmão de sangue do Marcelo nessa vida encarnada. Eu acho que Deus me deu uma bênção. Eu sei que ele partiu, eu não fiquei com um sentimento de que eu não fiz o máximo por ele e eu tenho certeza que ele também parte com a sensação, pelo menos com relação à minha pessoa, de que ele não teria feito por mim porque ele fez tudo. Então a gente, no fim da história, mesmo não compreendendo, mesmo com essa dificuldade enorme de aceitar, a gente agradece. Tem muitas coisas que acontecem que é difícil dizer se é mediunidade ou não. No domingo, pela manhã, eu dei feliz aniversário para a minha mãe e ela falou que o seu irmão foi internado em São Paulo. Liguei para a minha sobrinha e ela me contou. Ele foi da entrada às seis horas da manhã e tal, mas está bem, tio. Naquela hora, senti um negócio muito ruim e me fechei em oração. E tem uma coisa que eu vi momentos antes da morte do meu pai que eu vi um anjo com uma espada de fogo na mão. Eu falei, isso não pode ser notícia boa e eu comecei a rezar por Nanã para que Nanã cobrisse o meu irmão do seu axé para que afastasse o perigo de morte. Ao mesmo tempo, eu vi uma cena que para mim foi também inusitada. Eu vi uma série de espíritos, todos de branco, inclusive alguns como se fosse um véu branco. O pai Jacó comandando essas pessoas e o pai Jacó retirou o espírito do irmão do corpo dele e elevou acima do corpo. Uma equipe ficou cuidando do espírito do meu irmão, uma equipe ficou energizando o corpo do meu irmão e mais dois espíritos ficaram cuidando do fio de prata. E o pai Jacó eu não consegui ver o que ele fazia, mas ele estava fazendo com muita ansiedade, com pressa e ele fazendo, ele fez como se fosse criar uma cirurgia e falou, devolve ao corpo e o corpo desceu. E nessa hora cortou a visão. Eu falei, isso não é um bom sinal, mas eu fiquei quieto. Quando minha sobrinha me ligou falando que eu tinha que ir para o hospital porque havia um pedido que comparecesse alguém da família com os documentos originais, eu estava tomando um café e olhei pela janela da minha cozinha e a sensação é que eu vi meu irmão passar. Sorrindo, olhando para mim e passando. Eu não sabia que ele estava morto. Agora eu fico sem saber se isso é a minha mediunidade, fico sem saber se isso é o Márcio que está abalado psicologicamente e que está vendo isso, o meu cérebro está me pregando uma peça, mas isso também não é bom sinal. Ao mesmo tempo que é uma coisa que é complicada, eu vi uma mariposa preta, uma borboleta preta desde quinta-feira ela veio da minha casa e ela só foi embora da minha casa no domingo. Então eu sabia que tinha muitos sinais de que as coisas não estavam bem até eu receber a fatídica notícia. Eu fiquei muito abalado, estou ainda abalado, mas eu acredito numa coisa que eu já falei diversas vezes, eu acredito na imortalidade do espírito, eu acredito que a morte do corpo físico não é nada. eu tenho a certeza de que eu vou me reencontrar com o meu irmão, que eu vou poder conversar com o Marcelo, seja no plano espiritual, seja numa próxima encarnação, eu tenho certeza que o reencontro com esse espírito que é muito querido para mim, esse reencontro é certo. E daí você pergunta, mas se você acredita tanto nisso, por que você está triste então? Eu só fiquei triste porque eu não pude dar um último tchau, um último momento, uma última palavra, eu não pude falar meu irmão, que o Xalá te acompanha, meu irmão era um médium muito intenso também, tinha umas entidades maravilhosas, mas uma coisa eu falo para vocês, no momento da morte eu falei que mãe Nanã acolha teu corpo e transforme novamente em pó, mas eu tenho certeza que o seu legado material e espiritual ele permanecerá, ele seguirá, você será lembrado, como tudo, como um excelente pai, um excelente irmão, um excelente filho, meu irmão tinha uma coisa de ser muito querido, ele tinha muito carinho, de uma braveza que ele tinha, ele era uma pessoa muito sensível, muito carinhosa com as pessoas que ele amava, então assim, ele foi um cidadão, exemplar, nossa senhora, não tem o que falar, um médium também, muito dedicado, uma pessoa de muita fé também, superou muitas dificuldades e assim, esse legado, corpo vira pó, mas isso, está escrito na pedra, isso ninguém vai apagar e eu posso falar para vocês que eu estou aqui gravando, estou trabalhando, voltei as minhas atividades normais no dia de hoje, apenas um dia depois do enterro do meu irmão, não para mostrar que eu sou bom, porque eu não sou bom, eu quero mostrar para vocês que eu estou tocado, que eu estou abalado, que eu estou sentido, mas eu quero mostrar para vocês que a vida segue, não importa o que você faça, as pessoas partem, o vazio que elas deixam, jamais será preenchido, tenha certeza que nada, nem ninguém haverá de preencher esse espaço vazio que a pessoa deixa, mas a gente com o tempo aprende a conviver com essa ausência, aprende a conviver com a saudade, a saudade vai se tornando menos pesada, menos doída, para se tornar uma saudade mais gostosa, hoje mesmo fiz questão de lembrar de muitas coisas bacanas que nós passávamos, meu irmão era um cara que gostava de festa, reunião, gostava de jogar baralho, gostava de tomar cervejinha dele, de uma bebidinha dele, e eu lembro que quando eu fiz a cirurgia do rim, a primeira pessoa depois da cirurgia que ficou comigo foi o Nilton, um sombrão aqui, e depois o meu irmão foi render ele, foi para o Nilton poder ir embora, para cá dormir um pouco, eu operei no dia 5, não sei se foi no dia 5 ou 6 de julho, que o Brasil jogou com a Bélgica, foi no dia 6, o Brasil jogou com a Bélgica, e eu mesmo, assim, naquelas condições, para tentar entreter a cabeça, eu queria saber do jogo, mas aí eu comecei a ter dor e o meu irmão era aquele cara que eu e ele somos muito parecidos nisso, na UTI, ele ia até os enfermeiros falando assim, meu irmão está com dor, vocês não estão vendo que meu irmão está com dor, está reclamando, não vamos fazer nada, a gente tem muito essa pegada, e daí acho que a enfermagem veio, deu um analgésico para mim, mas que me deu um sedativo e eu apaguei, e não sei quantas horas eu fiquei apagado, acordei e não tem uma hora assim, vi ele do meu lado e falei, quanto é o jogo do Brasil? Ele falou, ah irmão, volta e dormi, volta e dormi que você não perdeu nada, e isso foi assim, uma coisa que, as passagens engraçadas, bacanas, que nós eu e ele passamos juntos, depois ele me contou que o Brasil tinha perdido, por isso que eu não tinha perdido nada e tal, das brigas que nós tivemos, de quantas reuniões nós fizemos, meu irmão sempre foi um cara alto astral, sempre gostava de brincar, meu irmão gostava muito de música, meu irmão também era poeta, escrevia poesias, era uma coisa assim, meu irmão tinha muitas virtudes, muitas qualidades, por isso que essa saudade vai ser difícil de passar, mas eu já estou fazendo minhas orações todos os dias, eu quero lembrar do meu irmão com alegria, quero estar disposto e disponível para todos os entes queridos dele, os filhos, a esposa, os enteados, a minha própria mãe, que a gente possa ajudar, apoiar, tudo que for necessário, eu tive um momento, ontem, no dia de hoje, na segunda-feira, no dia do enterro, que eu estava parado, e de repente, veio muito claramente, ele chegar para mim e falar assim, irmão, como é que fica, é meio automático isso, na minha mediunidade, eu falei assim, irmão, como fica, você segue o seu caminho, em luz, em paz, e a gente segue aqui, e tem a certeza que todo mundo vai se ajudar, para que tudo que você construiu, seja mantido, todos os seus filhos, seus enteados, sua esposa, a mãe, a gente vai cuidar de todo mundo, eu falei, irmão, eu preciso que você me ajude, cuidar dos meus entes queridos, das minhas coisas, eu falei assim, não dá para cuidar de tudo, eu também tenho a minha vida, o que eu posso prometer para você, que eu posso estar disponível, posso apoiar em tudo que me for possível, e eu lembro que na minha cabeça, ele falou do jeitinho, que ele falava, está bom, era tudo que eu queria ouvir, isso para mim já está bom, e saiu, daí você fala, mas isso é a sua cabeça, é o seu coração, criando uma ideia, eu acredito que essa parte, foi verdade mesmo, eu vi uma pessoa ao lado dele, e eu não conseguia reconhecer, essa pessoa, comentando com a filha dele, ela falou, ah tio, deve ser o meu tio Ico, que era um tio da minha sobrinha, que tinha um carinho muito grande por Marcelo, trabalhou com a gente, era uma pessoa incrível, e eu sabia que ele amava tanto o meu irmão, que ele morreu há 5 anos atrás, aliás, ele morreu em 2015, mais ou menos, e ele teria feito questão, de vir receber meu irmão, ele era uma pessoa muito incrível, e tenho certeza que o meu irmão, já foi acolhido pela espiritualidade, já foi amparado, está sendo tratado, já conseguiu entender, que ele tem que se desligar, meu irmão é uma pessoa muito espiritualizada, e eu tenho certeza que ele sabe, que ele precisa se cuidar, se tratar, para tirar-se as dores terrenas, que o espírito dele carregava, para ele despertar a sua consciência espiritual, ancestral, como espírito, e não apenas como Marcelo, para que ele possa, eu tenho certeza que muito em breve, assim como algumas pessoas da minha família, ele vai poder estar atuando, no auxílio de nós que ficamos aqui, olha pessoal, eu vivo minhas palavras com verdade, estou com saudade, estou, voltei a trabalhar, acredito que eu vou me encontrar com o meu irmão, consegui me despedir, dele aqui, falei para ele, tudo que eu queria falar, que eu não tive a oportunidade, de falar para ele, tete a tete, eu falei para ele, na minha mente, eu sei que ele ouviu, vou fazer orações por ele, pelos próximos 30 dias, ao menos, para que ele se fortaleça, cada vez mais, quero estar, apoiando a família dele, a minha mãe, a todos que precisam, e esse é o nosso caminho, eu não tenho como cuidar mais do meu irmão, a espiritualidade vai cuidar dele, e a gente cuida dos vivos, aquilo que a minha aluna falou, vamos cuidar dos vivos, os mortos, Deus e a espiritualidade, vai cuidar para nós, só quis gravar esse vídeo, gente, é uma homenagem, pelo meu irmão, pela pessoa incrível, que ele foi, pela pessoa disposta, disponível, que ele foi, uma pessoa, muito caridosa, generosa, que sempre quis estar à disposição, ajudar as pessoas, nas coisas mais incríveis, a gente fazia com uma mudança, bater laje, consertar um carro, meu irmão, era uma pessoa, ele era uma capacidade única, incrível, ele era uma pessoa diferenciada, eu tenho certeza, que por tudo isso, é que ele foi muito, e rapidamente amparado, pelo plano espiritual, meu irmão, eu deixo aqui, todo o meu amor, o meu carinho, o meu orgulho de você, que eu tenho um orgulho muito grande, desse meu irmão, porque, ele sabia que ele iria vencer, na vida, ele teve dúvidas, eu falei, irmão, é só mais um pouquinho, eu sentia, e realmente, naquele pouquinho, as coisas dele prosperaram, que ele, aquele cara que trabalhava, às sete da manhã, à meia noite, ele não tinha hora para trabalhar, era uma coisa que a gente criticava, muito nele, mas ele deixou esse exemplo, de trabalho, e dedicação, aos filhos, e para todo mundo, que queira ver, então meu irmão, segue o seu caminho em luz, segue o seu caminho, em paz, a gente vai estar aqui, cuidando das suas coisas, cuidando da sua história, cuidando de todas as sementes, que frutificaram, que você deixou, eu quero agradecer, tanto a família Silva, que é ao lado da minha mãe, quanto a família Caim, do lado do meu pai, pelas manifestações, de condolências, dos sentimentos, que foram apresentados, quero agradecer, aos nossos alunos, aos nossos inscritos, ao pessoal que acompanha, a página do Tufra, aliás, veio tanta coisa, de tanta gente, eu só tenho gratidão, por todos esses sentimentos, prestados, pelos respeitos, prestados, ao momento da passagem, do meu irmão, tenho certeza, que tudo isso, foi muito importante, e mostra, principalmente, aquelas pessoas, que conheceram o meu irmão, quantas pessoas, fizeram questão, de mostrar seu respeito, deixando claro, o quanto o meu irmão, fez diferença, na vida deles, o quanto o meu irmão, foi uma pessoa, atuante, o quanto foi uma pessoa, que transformou, a vida das pessoas, a missão dele, foi curta, a missão dele, era de apenas, 44 anos, mas ele conseguiu, deixar o legado dele, e isso me deixa, muito feliz, porque eu sei, que ele parte, com um espírito, sem dívidas, desta vida encarnada, ele vai seguindo, em luz, e vai ser cuidado, e vai fazer parte, das nossas forças, espirituais, é impressionante, como a espiritualidade, nos dá sinais, e mostra, a sua sabedoria, e sua luz, e de tantas coisas, que a gente acaba recebendo, no WhatsApp, eu recebi, essa mensagem ontem, são dizeres, de Santo Agostinho, mas eu acho, que eles são, únicos, e muito cabíveis, para esse momento, que nós passamos, eu vou pedir, ao Newton, ao Sombra, que possa fazer, a leitura desse texto, para nós, por favor, a morte, não é nada, a morte, não é nada, eu somente, passei, para o outro lado, do caminho, eu sou eu, vocês, são vocês, o que eu era, para vocês, eu continuarei, sendo, me deem o nome, que vocês, sempre me deram, falem comigo, como vocês, sempre fizeram, vocês, continuam, vivendo, no mundo, das criaturas, eu, estou vivendo, no mundo, do criador, não, utilizem, um tom, soleno, triste, continuem, a rir, daquilo, que nos fazia, rir, juntos, rezem, sorriam, pensem, em mim, rezem, por mim, que meu nome, seja, pronunciado, como sempre foi, sem ênfase, de nenhum tipo, sem nenhum traço, de sombra, ou tristeza, a vida, significa, tudo, o que ela, sempre, significou, o fio, não foi cortado, porque, eu, estaria, fora, de seus, pensamentos, agora, que estou, apenas, fora, de suas, vistas, eu, não, estou, longe, apenas, estou, do outro, lado, do caminho, você, querificou, siga em frente, a vida, continua, linda, e bela, como, sempre foi, Santo Agostinho, gratidão, sombra, e pessoal, quem gostou, deixe seu like, comente, compartilha, gratidão, deixe seus comentários, aqui, eu vou tentar ler todos eles, não tenha dúvida disso, e se sabe o que eu quero, independente do dia, eu sempre vou desejar isso, para mim, e para todos nós, para a família Mãe de Boa, para todos que se conectam com a gente, eu quero, que você, e vocês todos, fiquem de boa, peço ao meu pai, Oxalá, e minha mãe, Amanjá, que eram os orixás da coroa, do meu irmão, Marcelo Silva Caim, que eu acolho, no plano espiritual, cada vez mais, transformando ele, num espírito forte, e totalmente despido, dos sofrimentos, e vícios terrenos, que ele possa rapidamente, ocupar o seu lugar de destaque, no mundo espiritual, para que retorne, se possível for, com auxílio a todos nós, que aqui ficamos, Pai Oxalá, e Mãe Amanjá, eu peço que derrame, sobre a coroa, e o coração de todas as pessoas, os entes queridos de Marcelo, as suas mais profundas bênçãos, os seus achés, para que a gente possa superar, mais rapidamente, esse momento, dessa perda, que a gente possa recuperar, nas suas vidas, e que a saudade do Marcelo, se torne, uma saudade gostosa, uma lembrança boa, de tudo maravilhoso, que ele fez, e não esse momento, de duro que a gente tem, eu quero pedir também, a vocês, meus orixás queridos, que abençoe a todas as pessoas, que perdem seus entes queridos, inclusive aqueles, que perderam entes queridos, para essa doença, a Covid-19, que todas essas pessoas, sejam muito bem, recebidas, e resgatadas, curadas, e tratadas, assim como, que abençam sobre aqueles, que ficaram no plano terreno, que possam ter a conformação, que possam ter a amparo, e a consolação, por fim, eu peço ao Pai Francisco de Assis, que na sua oração, meu Pai, você diz duas coisas importantes, consolar, que ser consolado, e que é morrendo, que se vive, para a vida eterna, eu prefiro, meu Pai, consolar, do que ser consolado, e eu sei que o meu irmão, morreu, esse corpo físico dele, e partiu para a sua vida, eterna, por tudo isso, eu tenho muita alegria, muita luz, agradeço a todas as pessoas, que estiveram, nessa grande corrente, de oração, para o meu irmão, até agora, que Oxalá, abençoe a todos, irmão querido, vá em paz, até breve, muito pouco tempo, a gente vai estar junto, não no pouco tempo da terra, mas no pouco tempo, de um espírito, eu tenho certeza, que eu vou te reencontrar, até lá, gente, gratidão, para vocês que assistiram até aqui, eu acho que esse vídeo, ajuda, mostrar para as pessoas, que a dor existe, mas que dá para seguir adiante, temos que seguir adiante, e não podemos nos deter, por último, a gente tem que estar sempre preparado, para tudo, para passagens, os nossos entes queridos, serão eles quais forem, e também, para a nossa passagem, beijo no coração, família, gratidão por tudo, e aí, e aí, E aí